E quatrocentos AM, a emissora da fraternidade 13 Horas Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo você Lembramos semanalmente aqui que esse programa tem por objetivo principal, naturalmente Atender aquelas pessoas que tenham dificuldades, que tenham dores, que estejam em sofrimento Especialmente na área da emoção, na área da psique E também dentro dos aspectos espirituais Já que falamos por uma emissora que divulga doutrina espírita praticamente 24 horas por dia Então se você tem alguma dificuldade em uma dessas áreas Por favor, telefone para nós A Sheilinha já está aguardando lá a sua ligação 3386-1400 3386-1400 E também pelo nosso aplicativo de WhatsApp Que já está aqui no ar, aguardando você 21-984-86-7633 Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro E para os nossos amigos de fora do Brasil O nosso DDI, o DDI do Brasil É 55 Então se você está fora do Brasil 55-21-984-86-7633 E você pode entrar em contato conosco Lembro sempre aqui que as mensagens do aplicativo WhatsApp Precisam ser mensagem de texto Uma vez que não temos tempo aqui, não temos como Abrir uma mensagem de áudio no estúdio Daria interferência e não teria como fazer isso Então pedimos a você que mande mensagem de texto E se possível, se identificar De onde estou falando De que cidade De que país Tem muita gente que nos ouve De fora do Brasil E é importante sabermos para onde estamos falando Dito isto Vamos falar da nossa conversa Para a abertura do programa Do nosso tema Quem está no Facebook já viu A nossa convidada A psicóloga Sheila Leite Que já está aqui conosco Para conversar um pouco sobre relacionamentos Só que hoje nós vamos acrescentar um adjetivo Um segundo adjetivo Um adjetivo a esse relacionamento Na semana passada a Júlia esteve aqui E falou de relacionamento Hoje nós vamos falar de relacionamento abusivos Também chamados relacionamentos tóxicos Aqueles relacionamentos que nos fazem mal Que nos criam dificuldades Que nos geram problemas Muitas vezes E então a Sheila vai nos dizer O que é isso? Como é que se instala? Como é que se desinstala isso? Dentro da nossa vida Obrigado Sheila Pela sua vinda Mais uma vez Pelo seu tempo Pela sua divisão Do seu conhecimento conosco Obrigado Seja bem-vinda Muito obrigada Eu é que agradeço A oportunidade de estar aqui hoje De poder esclarecer Até um pouquinho As pessoas Sobre esse tipo de relacionamento Que a gente vê Por que eu escolhi esse tema Primeiro que eu peguei um gancho Lá da Júlia Na semana passada Eu achei Assim Muito Na mídia Hoje em dia Essa questão de relacionamentos E principalmente O relacionamento patológico Esse relacionamento Tóxico Que a gente chama de relacionamento Abusivo Abusivo Para mim Uma representação Uma imagem no Google Que quando você digita Morto Por Aí normalmente vem Policial Acidente Várias coisas Morto E quando você bota Morta Por É sempre Por Traição Pelo marido Pelo ex Pelo noivo Então é uma coisa assim Uma imagem Bem simbólica Que vem mostrar Realmente isso aí E você sabe Que eu como sou Da área Da Jungiana Que é mais simbologia Mesmo Isso aí Afeta Falar em símbolo É como a Sheila A Sheila A Sheila é Jungiana Então Simbolismo Então a gente vai falar Um pouquinho Desse relacionamento Que é É um relacionamento Até difícil De ser detectado Porque A pessoa que está Dentro desse relacionamento Torna difícil Para ela perceber O que que está se passando Né Porque são O que que é um relacionamento São duas pessoas Que acabam se unindo Para uma convivência Né Normalmente duas pessoas Que se gostam Que se apaixonam Que vão investir Nesse relacionamento E começa uma convivência Que tem que haver O diálogo Tem que haver A comunicação Existe um afeto Ali E isso é ambos É dos dois Sim, claro E tem que ser recíproco Né Eu e você Então a gente tem que manter Esse relacionamento vivo Uma coisa Boa Uma coisa estável Porque a gente está Porque a gente está unido Ali o que? Pelo mesmo interesse Pelo mesmo objetivo Pelos mesmos desejos Pelos mesmos sonhos Pelos mesmos desejos Pelos mesmos sonhos Mesmo quando a gente está Apaixonado Você sabe Que a gente vai pro mundo da lua Então mas Nessa parceria toda Existe a possibilidade De um dos parceiros Né Não ter esses atributos necessários Para que aconteça Esse relacionamento Que a gente está procurando Saudável Saudável Né O que ele mesmo esteja procurando Às vezes é uma coisa Que para ele também Fica difícil Para ele ou para ela Né Eu vou aqui falar parceiro Mas tanto faz Porque Não parece não Mas deve existir Né Muitos homens também Que São abusados também Pelas mulheres Também nessa questão Com certeza Existe Mas hoje a gente está dando Muito mais ênfase A essa questão da mulher Né Então esse relacionamento Acaba sendo alguma coisa Perturbadora Que é o que a Júlia Veio falar na semana passada Que ela botou a questão Da posse Né A questão Do ciúme excessivo Que vai gerando essa posse Daquela coisa De receber sempre Né Não ter essa questão Da doação Então Por que o abuso? Né O abuso acaba É Mostrando Identificando Um comportamento inadequado Né Onde Uma das partes Tem esse excesso De poder Essa necessidade Até de controle E Para dominar O outro Né Esse domínio Sobre o outro Ele chega até A controlar As suas particularidades Deixando essa pessoa Sem liberdade Perdendo até A sua individualidade Porque essa pessoa Vai querer intimidar De alguma coisa De alguma maneira Né Impor suas vontades Impor muitas vezes As suas escolhas Que não é da pessoa Mas ele impõe De uma certa forma Que a pessoa Acaba Escolhendo Escolhendo para ele Né E Ele vai começar A mostrar Ali Nesse relacionamento Um ciúme Assim muito excessivo A questão do ciúme Quando a gente Toda vez que fala em ciúme Excessivo A gente lembra de posse Né Do meu Tudo que é meu Ela é minha Eu lembro também De doença Que é uma doença Que é alguma coisa Patológica Com certeza Porque ninguém É de ninguém Né Valdir Se você está entrando Num relacionamento É para dividir Exatamente E essa ideia Do ciúme Excessivo Patológico Mesmo É terrível Porque isso Dificulta Um relacionamento Saudável Quando não Impossibilita Um relacionamento Saudável Que seria o ideal Que seria bom Para os dois Acaba virando Um tormento Para os dois Tanto para um Que sofre o ciúme Quanto para o outro Que sente o ciúme Os dois acabam Sofrendo muito Isso realmente É muito ruim Dentro do relacionamento Acaba intoxicando Né Usando aqui O termo do tóxico Acaba intoxicando Esse relacionamento Pela ideia Da posse Né O outro é meu E ele não pode Fazer isso Não pode fazer aquilo Não pode olhar Não pode fazer nada Porque ele é meu Eu sou exclusiva Isso é Um egoísmo Bastante intenso É E acaba Influenciando Até por exemplo Na roupa Que você vai usar Ah Por que que você vai Sair vestido assim Por que que você vai Sair com essas saias justas Por que que você vai Sair com essa blusa decotada E esse cabelo aí Não está nada bonito Ou então está muito bonito Né Pra quê Está muito bonito Ou isso né Ou ele coloca A pessoa lá embaixo Então começa a fazer Esse tipo de intimidação Então gente Isso aqui O que fica evidente Num relacionamento Assim infelizmente É quando você chega Naquela parte da violência Que é uma agressão física Então nós vamos ver Dentro desse relacionamento É Muita agressão Verbal Né A pessoa vai Xingar muito Vai falar muito Com aquela pessoa Vai Se reportar Aquela pessoa De maneiras Até chulas Né De uma forma De uma forma Assim muito agressiva E também o psicológico Também a pessoa A pessoa agride Psicologicamente Mexe com o emocional E a pessoa Às vezes não consegue Nem Nem se movimentar Emocionalmente Ela fica como que Paralisada Porque fica Meio que desnorteada Sim Quando você mexe Com o psicológico De alguém A pessoa fica Meio que Fora do prumo Fora do prumo Totalmente fora do prumo E o emocional Também vai mexer Muito com ele Com o psicológico Então A coisa que fica Assim muito evidente Nesse tipo De relacionamento Mesmo sendo Difícil Detectar É a manipulação Né E é o controle Através dessa possessão Desse Coisa De poder Mesmo Né Esse controle Eu costumo Vou exagerar Aqui um pouco Mas eu costumo Comparar isso Como uma praga Né Controle é uma coisa Que todos De uma maneira Geral Queremos E que nenhum De nós Tem Né Eu quero o controle Das coisas Às vezes eu falo Isso no consultório Né Então controla O seu cabelo Para não crescer Controla a sua unha Para não crescer Né Controla o seu cabelo Para não ficar branco Né Eu queria controlar o meu Para não ficar branco A gente não tem controle Nenhum E tem um desejo Enorme De querer controlar tudo Principalmente o outro Principalmente o outro Isso gera Uma ansiedade Um processo de ansiedade Muito grande Que a ansiedade Em exagero Vai acabar Se transformando Em muitas outras coisas Né Inclusive Pânico Né É Uma neurose É uma neurose É uma neurose Essa neurose Jung fala Que quando a pessoa Está num polo só Então ele vem explicar Para a gente Que o poder Né Ao contrário Do que muita gente Pensa Que o contrário Do amor É o ódio Mas o contrário O eros O outro lado Dessa moeda Está o poder Então quando o poder Está muito excessivo Não existe amor Ali Entendeu Porque a pessoa Quer controlar A pessoa Quer se ver Na extensão Do outro Né Eu quero que o outro Faça tudo aquilo Que eu quero Que é bom para mim Então é como se ele Estivesse fazendo Uma projeção Ali Sim Essa é a ideia Daquilo que ele Pretende ser Né Ou daquilo que incomoda Ele Porque a gente sabe Que quando a gente Está falando da projeção A gente está falando Que são conteúdos Internos que a gente tem E que a gente Projeta no outro Então quando o outro Começa a te incomodar Eu preciso rever isso Por que está me incomodando Isso no outro É O certo é não me incomodar É ele Não sou eu Ou então quando eu vejo Naquele outro Uma paixão Assim que tem algo Que eu preciso me realizar nele Então são os dois lados Né Da sombra É o que te incomoda O que está aqui Dentro de mim Me incomodando O que está mal resolvido E aquilo que me apaixona Também Está lá no outro Que eu busco E uma coisa que a gente Precisa ver Também Não só dentro Do relacionamento afetivo Mas essa ideia Do controle É uma ideia Muito do espírito Aqui falando em termos espirituais Não é só Da posse Do controle Em si Na relação afetiva Mas é muito Do espírito Às vezes uma criança Já tem Essa 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 coisa do controle Já tem essa habilidade Digamos assim Para controlar todo mundo Eu estou vendo aqui A Marinela Seduzir Celeruelo Lá de Buenos Aires Dizendo aqui Que ela tem Um filho de sete E três filhas E o filho de sete Controla as quatro Já tem Esse poder O menino de sete anos Já controla as quatro Mulheres da casa Olha só Quer dizer Se não tiver cuidado Esse menino Vai desenvolver Todo esse potencial De controle E futuramente Pode criar dificuldades Para ele Relacionamentos E para quem Se relacionou com ele É verdade É verdade E é uma coisa Do espírito mesmo Você lembrou uma coisa Que são As nossas experiências Que a gente já está trazendo Também de outras vidas Não é só dessa São aqueles problemas Mal resolvidos Aqueles abandonos Aqueles desejos Que a gente não Ainda não elaborou E começa então A procurar isso Através Da manipulação Através do controle Do controle E aquela preocupação Constante Do que você está fazendo Com quem você está E a questão De ultrapassar Os limites Da pessoa Até eu pego O teu celular Eu vou ver Com quem você está Conversando Falando o que Invasão de privacidade As redes sociais Invasão de privacidade Chega a esse ponto Desrespeito Isso é desrespeito Desrespeito Acima de tudo Desrespeito Então isso aí Esse tipo de relacionamento Ele fica muito difícil De você detectar Principalmente nessa agressão Psicológica Que é uma coisa Que não é perceptível Não traz marcas E normalmente A vítima Aquela pessoa Que está passiva Nesse relacionamento Eu vou dizer assim Ela acaba Se deixando Se permitindo Isso É uma coisa Inconsciente Sim É tão inconsciente Que ela não consegue Perceber Às vezes Ela nem sabe Nem tem conhecimento Pelo menos Consciência De que está sendo usada Manipulada Controlada As pessoas fazem E dentro da ideia Da passividade dela Ela acaba não percebendo isso Então como é que isso Eu vou conseguir perceber isso Que normalmente Essa brutalidade do outro Eu vejo como uma segurança Ah sim A ameaça do outro Eu vejo como um gesto Desesperado de amor Ah ele está né Apaixonado Me ama tanto Que não me permite Falar com mais ninguém Exatamente Eu não posso falar com ninguém De tanto que ele me ama Tem isso né Então a dinâmica Está uma loucura né Esses relacionamentos A dinâmica deles É uma montanha russa Porque o outro também O Valdemir Ele tem aqueles picos de fúria Ele tem aqueles picos de agressão Mas ele tem também Aquela parte de arrependimento De sedução Sim sim De sedução Ah eu me arrependo E promete nunca mais Eu vou fazer isso Mas aquilo fica só na promessa Depois ele faz de novo E promete de novo E faz de novo E promete de novo Porque faz parte Da estrutura psíquica dele Está nele Exatamente Se ele não fizer um trabalho De autoconhecimento Ele não vai conseguir Se modificar Então eu botei até Umas questões aqui Que eu vou falar assim Como saber então né Como é que eu tenho Como eu posso saber Se eu estou ou não Nesse relacionamento Essa é uma questão importante Sheila Porque as vezes As pessoas estão Como estão falando E não percebem Como perceber Que um relacionamento Está sendo abusivo Está sendo tóxico Algum sinal Alguma coisa Que pode detectar isso É Esses sinais Tudo isso que eu estou falando É um jeito de você ver Mas muitas vezes Você não percebe O próprio O próprio parceiro O manipulador As vezes não consegue perceber Que ele está fazendo isso Que ele está manipulando E a pessoa não consegue perceber Que está sendo manipulada Então quando essa E você começa a perceber Isso quando você vai perdendo A sua individualidade Se despersonalizando Quando você chega naquela Coisa do ruim Com ele Pior sem ele Então a gente começa a observar Como é que você está Você está sempre tentando Não decepcionar Essa pessoa Está sempre o que? Tipo pisando em ovos Quando vai lidar com ele Eu tenho que ter um cuidado Danado Das coisas que eu vou falar Eu tenho que ter um cuidado Danado Daquilo que eu vou fazer Se ele vai gostar Se ele não vai Então essa preocupação Que você tem Já é um sinal E aquele parceiro Quando ele começa a distorcer As coisas que você fala Tipo assim Numa conversa Ah você não falou isso Você pensa que falou Mas você não falou Você está maluca Você está maluca Esquece Nega apoio emocional Dizendo que você não merece O afeto Até a questão do sexo também Ah não Hoje não vou Ter relação nenhuma com você Porque você hoje não está merecendo E muitas vezes Você olha Mas o que eu fiz E se sente culpada Pior é se sente culpada É o grande problema Se sente culpada Se você também costuma Pedir desculpas Mesmo estando certa Pedir desculpas por tudo Por tudo que eu faço Mesmo eu sabendo Que eu não fiz nada Mas então Você me desculpa Desculpa por eu existir Desculpa por eu estar Perturbando você Então é muito difícil Detectar Por causa dessa naturalização Que a pessoa faz Do comportamento do outro Mas o que eu boto Assim de final É que essa pessoa Precisa de ajuda Precisa muito de ajuda Precisa de Confiar Ver uma pessoa Em que ela confia Um familiar Um amigo Para poder se abrir Ela não pode Ficar sozinha Com tudo isso Que ela está se passando Porque ela pode Estar achando até normal Então se ela começa A conversar com outras pessoas Outras pessoas Outras pessoas Podem dar um feedback Para ela Se realmente Ela está Desde que ela esteja Aberta a ouvir Outras pessoas Outras sugestões Com certeza Isso é muito importante É eu acho que a partir Do momento em que ela Tem essa confiança Em alguém Que fala Não dá para eu ficar sozinha Nisso Está pesado Então vou procurar Alguém para conversar Então a gente Também coloca aí Ajuda profissional Que é muito importante Que nesses momentos O psicólogo Vai te ajudar A olhar para você A olhar para esse relacionamento Vai ser aquele Que vai te orientar A gente não vai falar O que você vai falar Mas está ali junto Para colocar coisas Que você às vezes Não está enxergando Não está percebendo E se você também Não está nesse tipo De relacionamento Mas conhece alguém Que esteja Seja você essa pessoa Para dar esse apoio Para escutar Para orientar Perfeito Bom eu acho que a gente Já falou É por aí Estamos também fechando Aqui o primeiro bloco Só lembrar aqui Do nosso tema Da semana passada Que a Júlia esteve aqui Falando sobre relacionamento De uma maneira geral Não só o abusivo Mas todos E a Regina lá de São Gonçalo Deixou aqui uma observação Que é a opinião dela Ela diz Na minha opinião Para ter um bom relacionamento Conjugal É cada um morar em sua casa Assim o amor não desgasta E não cai na rotina Será que é assim? É vamos namorar de novo Vamos viver cada um na sua Mas eu acho que isso aí É o pensamento de cada um Depende de como você encara E isso A gente respeita É lógico Mas a gente sabe Que um relacionamento Mesmo é uma convivência a dois É porque se você Cada um morar em sua casa Regina Como eu vou aprender Ou como eu vou me desenvolver Porque eu só aprendo No relacionamento Eu só cresço Me relacionando E se o outro está lá Eu só pego a parte boa dele Porque aí é o dia do encontro É o dia do namoro E a outra parte Nós precisamos também Conviver com essa parte ruim Do outro De nós mesmos Para podermos aprender Pelo menos é a nossa opinião aqui Tá bom Regina? E a Luciana Também fez um comentário aqui Que nós falamos Que o filho Recém-nascido Vê a mãe Como uma extensão dele Ou como uma fonte De alimentação Ele não vê a mãe Ele vê o seio Aquele seio Ele que alimenta E a Luciana Ele que está passando Por essa situação O filho Parceiro faz isso Você é uma extensão de mim Eu vejo aquilo Como só vai me dar prazer Acontece isso E parabéns lá para o Enéas Lá de Brás de Pina Que há 53 anos Segundo ele Tem um relacionamento Maravilhoso com a esposa Nunca brigou Nem discutiu Olha Enéas Meus parabéns Você realmente Superou Todas as expectativas Com toda a certeza Tá bom Enéas? Um grande abraço Para você E um grande abraço Para as pessoas Que participaram conosco Aqui da semana passada No segundo bloco Nós voltamos Para conversar Com as pessoas Que estão ligando Para a gente hoje Fechamos aqui Voltamos em alguns minutos Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Graças a você Como membro do Clube Da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Você que é empresário Pequeno ou grande porte Diretor comercial Ou gerente de mídias De sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Na sua programação De anúncios Os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro São formadores De opinião E podem fazer A diferença Na divulgação E consumo Dos seus produtos Entre em contato Pelo telefone DDD 21 3386 1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando Por vocês Que diria o Cristo Se viesse hoje Entre nós Essa e outras Perguntas São respondidas Por Kardec Na obra A Gênese Que completa Este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 De outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já Sua inscrição Pelo site www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página Especial em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Onde está meu título? Todo ano de eleição Rola a mesma pergunta Mas em 2018 Seu título está na mão É só usar o app E-Título Simples e rápido Você pega o seu celular Ou tablet E baixa o aplicativo Disponível na App Store E Google Play Depois É só acessar E inserir os seus dados Pronto A via digital Do seu título de eleitor Está aqui Se você já tiver feito O cadastro biométrico Seu título digital Virá com foto E você nem precisa Levar outro documento No dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda Não fez a biometria Seu e-título Precisa ser usado Junto com um documento Oficial Com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral Inovando e modernizando Como sempre Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo O boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Olá, ouvintes e fãs Da Rádio Rio de Janeiro Aqui é o Marcelo Daimon No dia 9 de setembro Domingo Às 14 horas Estarei com a Natasha Mequena E Tiago Brito Num show em benefício Da programação espírita Da Rádio Rio de Janeiro Chamado A Música Espírita Está No Ar Que será no grupo Regeneração No Maracanã Em frente ao ERD A contribuição É de 30 reais E as vagas São limitadas Veja a lista Das casas espíritas Que estão vendendo A entrada No site da Rádio Rio de Janeiro RadioRioDeJaneiro.am.br Ou então ligue 3386-1400 Opção 1 Nos veremos por lá Um grande abraço a todos E segue o sol 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 CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Ouvindo Você E a nossa convidada Da tarde de hoje A psicóloga Jungiana Sheila Leite Que está aqui Conversando um pouco Conosco Sobre relacionamentos Relacionamentos abusivos Relacionamentos tóxicos Aqueles que fazem mal Que adoecem E que muitas vezes Chega às vias de fato Pode até chegar à morte Um relacionamento desse Daí o cuidado Que devemos ter Se conhecermos alguém Ou se estivermos Num relacionamento desse Ter o cuidado De buscar ajuda Para um Para os dois Os dois juntos Ou separados Enfim Mas precisa De buscar ajuda Então Busque ajuda Se você estiver Numa situação dessa E Comentando aqui um pouco Os nossos amigos Do Facebook Tem muita gente Participando aqui conosco Como sempre Eu vou responder Todo mundo depois Mas agora Pelo menos para dizer Alguns nomes aqui A Claudia Hayan Que está aqui conosco A Tânia Stil Stilil Lá da Suíça Participando aqui conosco Obrigado Adriana Greles Lá de Mesquita Lá de Mesquita Não é Adriana Um abraço Por vergonha Mas existem mulheres Que também tem esse comportamento Sim Fátima Até mencionamos aqui Tem muitos homens Que também sofrem Essas agressões Femininas E às vezes agressões físicas E às vezes agressões físicas Mesmo Ele não reage Enfim Mas às vezes sofrendo Agressões físicas Conhecemos Algumas situações dessas A Claudia Antonieta Aqui pelo Facebook Ela disse Minha mãe tem um relacionamento Abusivo com os filhos Desde a infância Como tentando Como tentativa de controle Humilhações Espancamento E jogando uns Contra os outros Até hoje É abusiva Com os filhos Que dão vazão Para isso Eu faço psicoterapia Há anos E me dei conta De quanto Essa relação Abusiva Com minha mãe Influenciou Na minha ansiedade E na minha Baixa autoestima Quer comentar um pouco Aqui a fala Da Claudia Antonieta Sim, sim Então isso aí Fica assim Muito claro Que não é só Um relacionamento A dois Não é só A questão Das pessoas Que vão Tentar uma convivência Junta Existe também isso Na questão familiar Existe também isso Num trabalho Na questão profissional Então basta a gente Saber detectar isso E ir atrás De uma ajuda Perfeito Porque A questão de você Querer Como eu posso Sair desse relacionamento Muitas vezes É uma coisa Que não dá Para você sair Então você tem Que elaborar Você tem que Procurar uma ajuda Para poder até Ressignificar tudo isso Perfeito E até que pergunta Aqui a Solange Pessoa Como ajudar Uma pessoa Que vive Esse tipo De relacionamento É o que nós Estamos falando aqui Solange Conversar com essa pessoa Às vezes ela não está vendo Nem o agressor Nem o agredido Às vezes estão Vendo Conversar com eles Mostrar para eles E orientar para que busque uma ajuda Especialmente uma ajuda psicoterápica Onde a pessoa Leva a pessoa A se ver A se conhecer A olhar um pouco Por outros ângulos A questão É você ser essa pessoa Em que a pessoa vai confiar Você ser aquela pessoa Em que ela vai poder se abrir Vai poder conversar E você vai poder orientar ela Até nessa questão Da ajuda Profissional Já quando a gente Não pode ajudar Muitas vezes A pessoa consegue Perceber isso E fazer Esse retorno Retornar a essa individualidade A sua personalidade Solange Nas redes sociais Então é uma maneira De ajudar as pessoas Para que elas possam Ciúme abusivo Leva a desastre emocional grave Com toda certeza Ciúme doente E o patológico Com certeza Jusé Santiago Também é participando conosco Andréia Carla Juséia Já falamos da Juséia Carla Terezo Também é participando Patrícia Colodete Cris Cascardo Lá de Bangu Neide Guimarães Bom programa para todos Tema Assustador Em pleno século XXI Ainda presenciamos Cenas tão chocantes Principalmente Menosprezando As mulheres É isso Neide E como lembrou Aqui a nossa irmã Também Algumas mulheres Desrespeitando Os seus Companheiros Famílias também Família Mãe Desrespeitando filhos Como foi colocado Aqui também Alessandra Aparecida Também obrigado Pela sua participação Carmen Lúcia Rocha Sara Sara Arantes Munhoz Andréia Carla De João Pessoa Grande abraço Andréia Carla Participando Conosco Andréia Carla De João Pessoa Grande abraço Carmen Lúcia Rocha Silvana Rosendo Silvana Rosendo Também participando Conosco Marinalva Melo E muitos Outros Participantes Muitos outros Participando Aqui conosco Obrigado pela participação De todos E depois Como eu disse Lá no Facebook Eu entro lá E respondo A cada um de vocês Vamos priorizar Então aqui Os amigos Do nosso WhatsApp Tem muitas questões Aqui Não sei nem se vai dar Tem para responder A todos Mas tem aqui Uma nossa amiga Que não se identificou Ah sim Se identificou O nome dela é Maria É de Campo Grande Gostaria de uma palavra amiga Sou umbandista E meu marido Não gosta Mas lá No centro É uma casa De caridade É uma casa Do bem Então Esse tipo De relacionamento Esse tipo De sintoma Também Pode se caracterizar Como um relacionamento Abusivo Não A partir do momento Que eu não gosto Da religião do outro Não Não Isso aí É até muito comum A gente encontrar isso Eu estar numa religião E meu parceiro Optar por uma outra religião Eu acho que o que tem Que tem que haver Entre vocês É o respeito É cada um Respeitar a religião Do outro Não necessariamente Ele tem que ser Tem que ter a minha religião E eu tenho que ter a religião dele Mas eu preciso sim Respeitar Porque A gente está junto Uma parceria Então eu posso Muito bem Visitar Ir numa palestra Na casa espírita dele Assim como ele também Pode também visitar Isso mostra o respeito Que existe entre um E o outro Eu acho que isso Não faz parte Desse tipo de relacionamento Que a gente está fazendo Falando aqui Mas que vale também Observar que tem que haver Esse respeito Entre os dois Maria Lá assim de uma maneira geral Que nesse tipo de relacionamento A gente vê que no final Se a gente deixar A coisa continuar Vai chegando Um certo ponto Que vai ficar Se tornar uma agressão física E às vezes pode partir Até para a morte do parceiro A gente encontra isso Então quando a gente começa A observar essas agressões A gente tem vários grupos Que estão abertos Até para a pessoa Se colocar Telefonar Buscar uma parceria Quando chega Para não chegar A esse tipo de violência Essa violência física Que pode levar Até a morte O que a gente vê Acontecer demais Então a gente tem Aqui uma coletiva De advogadas Que são lá da Bahia Mas que agora Começaram na Bahia Mas que agora Já está no Brasil todo Que é Estamos Juntas Então elas se disponibilizam Também Ao serviço voluntário Atender gratuitamente E o celular Do zap Tem o zap É o 92971 Que é o DDD Da Bahia Salvador 7192990071 E tem o e-mail também Que é o contato Arroba TamoJuntas .org.br Temos também O Ligue 180 Que também Que é uma central De atendimento A mulheres em situações De violência Do governo Mantido pelo governo Mantido pelo governo Que é importante Com toda certeza Que é só você discar Que está lá Que vai orientar Até as mulheres Sobre os seus direitos Dentro das legislações E funciona 24 horas por dia E a gente também Não pode esquecer Também da Lei Maria da Penha Que está aí Para auxiliar também É tudo gratuito Então não tem como A gente falar Não sei o que eu faço Não sei como que eu vou Meu marido me agrediu E aí já chegou A esse tipo de agressão Então a gente tem que Se olhar Se cuidar Para que a gente Possa ter um mundo Melhor para todo mundo Com relacionamentos Mais saudáveis Esse é o ideal Relacionamento Saudável E como dissemos Tudo começa Com respeito A Jurema Lá de Real Language Percebe que o motivo Mais comum Para se submeter A esse tratamento Abusivo É o medo da solidão E tenho visto E tenho visto isso Entre mães e filhos Também É Jurema Você tem razão Mas Tem um dito popular Que diz Antes só Que mal acompanhado Então a gente tem que ter Esse equilíbrio Para não ficar só Até nós falamos aqui Há duas semanas atrás O Sérgio Breves Esteve aqui E falou sobre solidão E solitude Você pode estar Numa casa cheia E estar Absolutamente Solitária E pode estar Sozinha Só você Numa casa E não estar solitária Então isso é muito Relativo E esse medo De solidão É preciso que a gente Aprenda A não ter medo E trabalhar com ele Há situações Que nós vamos Precisar mesmo Ficar sozinhos Não tem jeito E a gente buscar também Tem tanta gente No mundo Que precisa do nosso apoio Que precisa Conversar Precisa estar junto Precisa criar parcerias E a gente vai procurando O que a gente vai Sempre achando Assim A Kátia Chamon Lá de Pilares A pessoa que é Controladora É também Orgulhosa Ela faz uma pergunta A pessoa que é Controladora É também orgulhosa Que se senta Sempre superior Aos outros E por isso Quer transformar Os outros Em si próprias É a pergunta Da Kátia Com certeza É aquela coisa Da superioridade Mesmo Eu não erro Eu sou perfeito Então você também Tem que ser assim Você tem que ser igual a mim É uma extensão Que ele está fazendo Dele próprio Eu vou me amar No outro O outro vai ser Aquilo que eu quero E você tem razão É a questão Do orgulho E a questão Tem muitos que ainda Além do orgulho Ainda são vaidosos Eu sou superior E eu quero que você Reconheça a minha superioridade Além do orgulhoso Eu vou E o egoísta Um monte de coisas Juntos É verdade Isso é realmente É ainda A nossa dificuldade De uma maneira geral A dificuldade do ser humano A nossa ouvinte aqui Acho que é nossa ouvinte Ela não sei se é homem ou mulher Porque ela não botou o nome 1256 o telefone Seria possível fornecer os telefones De profissionais de psiquiatria Que pudesse ajudar A Sheila disse algum agora aqui Mas nós temos aqui Minha amiga ou meu amigo Uma relação de profissionais Que confiamos Amigos nossos Que trabalham conosco Profissionais Como psiquiatra Psicólogos Neurologistas Alguns amigos Que a gente conhece De nossa confiança Que a gente indica Mas não somos responsáveis Por essas pessoas Nós apenas indicamos Por serem pessoas De nossa confiança Como a Sheila Que trabalha aqui com gente Então se alguém pergunta Eu conheço alguém E o Guiano Sim eu conheço Conheço a Sheila Então eu vou indicar a Sheila E se você escrever pra gente O e-mail é Ouvindo você Arroba Radioindianeiro.am.br E eu mando pra você Essa relação De amigos Profissionais Que trabalham Mas aí você telefona Vê o nome mais bonito Mais próximo da sua casa A pessoa com quem você mais Se identificar E aí você faz A partir daí O contato Tá bom? Um grande abraço Pra você Quem mais está aqui Conosco Ah o Vilmar Leite Acho que eu conheço O Vilmar Leite De algum lugar Né? Esse programa Começa Como sempre Em um nível Muito bom Né? Vilmar Leite Né? Esse é um amigo Nosso aqui Esse é um amigo Do peito É um amigo Do peito Que a gente conhece Aqui né? Participando aqui Com a gente Obrigado Vilmar Um abraço Pra você A Márcia Ele precisa se conhecer Né? Muitas vezes A pessoa está na sombra Ela não tem Nenhuma luz Pra se orientar Faz isso inconscientemente Ou mesmo achando A gente achando Que a pessoa Tá fazendo Com Né? Sabendo Que tá fazendo A gente não pode afirmar Isso Que nós não somos O outro E outra coisa Que você falou Que me chamou A atenção É que a sua irmã Não conseguiu Mudar ele Aí sim Ninguém consegue Mudar ninguém Sim, claro Isso aí com certeza A pessoa tem que querer Né? A pessoa tem que Buscar isso Aonde é que eu estou Isso às vezes É muito difícil É por isso que a gente Tá até Orientando a questão De um profissional Né? Pra buscar ajuda Porque muitas vezes Eu não consigo perceber Eu não consigo me perceber Nem como agressor Nem como vítima Então eu preciso De alguém Pra me dar um feedback Né? Uma luz Pra iluminar essa sombra É, perfeito O Marcelo lá De andar aí Marcelo Nós respondemos A sua questão Na quarta-feira De qualquer maneira Como o tema Hoje Não é um tema Doutrinário Eu posso dizer Que o seu culto Do lar Sim Auxilia A todas as pessoas A quem você Está Tensionando Digamos assim Fazendo o culto Em intenção Aquelas pessoas Mas é preciso Que elas Estejam também Sintonizadas com o bem É preciso Que elas também Queiram Se beneficiar Porque nem Deus Nos força A receber ajuda Ele oferece ajuda Você quer? Tudo bem Se não quer Vamos pra outro Que tem muita gente querendo Tá bom? Um abraço pra você A Márcia Fernandes Lá de Madureira Estou na escuta do programa Pelo Radinho Que bom Márcia Ainda tem gente Ouvindo pelo Radinho Pelo Radinho de pilha Que bom Ouvindo a minha terapia De toda sexta-feira Um grande abraço A Valdir e a Sheila Obrigado Márcia É a nossa É minha também Márcia A nossa A gente faz aqui terapia Toda sexta-feira A gente faz aqui A Helena da Vila da Penha Tenho 36 anos de casada Eu e meu esposo Tínhamos uma relação Muito boa Depois que ele se aposentou Está em casa E influencia Nas tarefas domésticas E causa pra mim Um transtorno Pois acabamos Não concordando Com as coisas Tem dias Que fala Com todos da casa E depois de três dias Passa o dia inteiro Sem falar com ninguém Principalmente Se ele for chamado A atenção Por alguma coisa Que achamos errado E que ele tenha feito Gostaria de saber Se devo procurar Um psicólogo Ou é ele Que tem que procurar Um psicólogo O que você diz Lá pra Helena Ela Ou o marido Tem que procurar Um psicólogo Helena Olha Essa questão Você falou Que sempre se deu bem Com ele Sempre tiveram Então a pessoa Quando se aposenta Que vai ficar em casa Ele precisa ter Alguma coisa Alguma coisa Pra focar Pra se orientar Pra fazer E você falou Que às vezes Ele gosta de interferir Nos problemas de casa Isso é normal Eu acho que você Até poderia Sentar com ele Conversar Até delegar Algumas coisas Pra ele fazer Porque não A questão Eu não sei Se ele sabe Cozinhar A gente adora Quando o marido Vai pra cozinha Cozinhar Se dedicar A isso Fazer alguma coisa Que ele se acha Até está Atuando Está fazendo Porque a pessoa Trabalha A pessoa tem Aquela coisa De estar fazendo De estar sendo útil Então você procura Ver o que ele gosta De fazer De repente em casa Ele vai ajudar Bastante Eu falo cozinha Porque normalmente A mulher vai pra cozinha Fica a tarde inteira E o homem Quando vai pra cozinha Rapidinho Prepara alguma coisa E é maravilhoso A gente ter alguém Um cozinheiro Em casa Pra fazer essas coisas Pra gente Então eu acho Que vocês deviam Dialogar mais Sentar Dialogar E quem sabe Se tiver que procurar Uma terapia Por que não Ou eu Ou você Ou ele Ou os dois Ou os dois Uma terapia de casal Pode ser Então eu acho Também uma terapia De casal Que também Seria ótimo Eu acho Que tá faltando Um pouquinho De diálogo Aí Tá bom É Eu diria Eliana Tá faltando Muito Achei ele É mais suave Tá faltando Muito diálogo Entre vocês Tá faltando Conversa Já que ele está Em casa Disponível Então ele pode Dar palpite Sim nas coisas De casa Você ajuda Ele Pede ajuda Ele E ele te ajuda Então por que não Por que não Maria Aqui do Rio de Janeiro Maria Eu não vou ler A sua questão Aqui Tá Você sabe Que você escreveu Então eu vou Só fazer um comentário Uma pessoa Que tenha Um comportamento Como esse Mesmo sendo Um profissional É uma pessoa Extremamente Insegura E E ser um profissional Da área Psi Não é Sinônimo De ser 100% Saudável Não é sinônimo De não ter Problemas Talvez O trabalho Que ela esteja Exercendo Nessa casa Não fosse Ideal pra ela Mas Isso não compete A mim aqui Fazer esse julgamento Acho que nem a você Isso seria lá Os dirigentes da casa Que a colocaram Nesse papel Se a casa Tem Sugestões Converse lá Com o pessoal Do centro Converse lá Com o dirigente Com as autoridades Lá da casa Com os diretores Para que você saiba O que pode E eles também saibam O que está acontecendo Tá bom Não vou Citar caso Nem nome Ninguém aqui Para não ter Melindres E respeitar A ideia das pessoas Tá bom Um grande abraço Para você Só um Adendo Que você falou Da questão do profissional De ele também Ter problemas Vale lembrar Que nós Como psicólogos Também Nós temos O nosso psicólogo A gente também precisa De um psicólogo Até para poder Seguir em frente Também fazemos terapia Também fazemos terapia Também temos problemas Dificuldades De todo mundo Eu também tenho Cartão de crédito Cheque especial Vou no mercado Então tem as mesmas Dificuldades De todo mundo Então eu preciso De ajuda Como com as outras pessoas Tá bom O meu chará Lá de Nilópolis O Valdir Lá de Nilópolis Eu só tenho a agradecer A Rádio Rio de Janeiro Como sempre Tema Nota 10 Obrigado amigo Pela sua participação Quem mais participando Aqui conosco Estamos fechando Aqui já o programa Não vamos ter tempo De responder A todo mundo Tinha aqui A Janaína do Meia Boa tarde a todos A Rádio Rio de Janeiro E a dupla do programa Ouvindo você Muito educativo Esse tema Conheço um casal Que está vivendo Uma relação dessa Inclusive Ele faz uso De bebida alcoólica Isso só complica Mais a situação O casal tem dois filhos Que estão muito ansiosos Está muito difícil Chegar até esse pai E conversar com ele Jana Eu não sei se cabe a você Se caberia a você Já que é um conhecido seu Fazer isso Mas talvez uma pessoa Que tenha acesso A essa pessoa Um amigo Um compadre Sei lá Um avô Alguém que tenha Que ele é capaz de ouvir E poder chegar a conversar É sempre Há sempre uma maneira De ajudar E uma outra maneira Boa Janaína É você Orar por eles Já que nós estamos Falando de uma rádio Que divulga Doutrina espírita Uma rádio Que divulga O cristianismo A prece é sempre Muito bom Sempre um Um antídoto Um remédio muito bom Para todas as nossas dificuldades Tente alguém Que tenha acesso A esse rapaz Ou a esse casal E aí Ele pode conversar E sugerir Uma ajuda Mas só sugerir Porque a decisão De se ajudar Só eles De ser ajudado É deles Não tem jeito Quanto ele quanto a esposa É verdade Nós estamos fechando Aqui o nosso programa Agradecendo mais uma vez Não respondemos a todos Vamos responder na semana que vem Os que ficaram Agradecendo mais uma vez A Sheila Pela divisão Dos seus conhecimentos Dos seus saberes Vem dividir conosco Um pouco Dos seus conhecimentos O tempo Que nos dedicou Aqui Ao Cláudio Ao Caio Ali na técnica Obrigado A Sheila Nos telefones Obrigado E a Cláudia Que já está chegando Aqui Para o Movimento Espírita Em Foco Já está chegando aqui Vamos recebê-la Aqui também Um grande abraço Boa tarde a todos Muito obrigado Até o nosso próximo programa Se Deus quiser Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte Ligue e faça parte Ligue e faça parte